Gabriel Rômio nasceu em São Paulo, mas passou boa parte de sua infância e juventude em João Pessoa, capital paraibana. Na adolescência, ele participou de uma banda de rock, saindo do grupo para seguir carreira solo. Hoje, ele é cantor de pop rock, ritmo que escolheu para fazer seu som. E apresenta, através de suas canções, letras que falam de amor e de vida. Como um artista independente, ele usa as redes sociais para divulgar o seu trabalho. Ele é o nosso convidado de hoje do quadro Vitrola. Só uma canção ficou de recordação Do que lhe restou daquela antiga paixão O tempo volta sempre que ele cantar Só pra ela ainda ouvir e lembrar Bom, a minha relação com a música começou desde cedo, porque, por sorte, em casa eu tinha meus pais que apreciavam música e meu pai que também é músico. Eu e meu irmão, a gente sempre tinha o costume de brincar e cantar junto, então essa relação vem desde pequenininho. Mas o fato de transformar a música em alguma carreira veio um pouco depois, quando eu já estava no ensino médio e aí eu resolvi me dedicar mais ao violão e fiz aula de teclado também, então... E fui pra aula de canto. Aí, nesse momento, falei, poxa, isso vai ser minha vida e vou me dedicar a ela, né? E subir no palco também foi um divisor de águas. Porque quando você está brincando ainda, o palco é que vai te dizer se você quer aquilo ou não, né? E subir no palco e me apresentar realmente tirou qualquer dúvida de que eu teria que seguir com a música, que era a minha paixão mesmo, que batia no coração, era aquilo. Com destino certo pra onde ela está Ela vai sempre lembrar quando o rádio tocar Aquela canção que ele fez pra ela Quando estavam em paz Cada vez mais perto, talvez, da última vez A minha relação com a música sempre foi de compor. Eu nunca fui um músico dedicado ao instrumento, à voz, a ser um virtuoso na voz e no violão. Então, desde que eu comecei a tocar violão, eu vou rabiscando uma coisa ou outra. Então, eu acho que pelos 15 anos eu já compunho alguma coisa. Nessa nova fase, eu tenho duas músicas lançadas, uma canção postal, que foi a minha estreia mesmo com essa carreira solo E o Rock em Preto e Branco, que é uma tentativa de buscar um pouco daquele espírito juvenil que eu tinha quando estava na banda de rock. E aí eu compus ela também. E aí tem muitas músicas na gaveta. Eu tenho planos pra esse ano ainda terminar a gravação do EP. Eu já selecionei umas 4 ou 5 músicas que eu quero que estejam nesse material. E não sei se esse ano eu consigo lançar. Vou me esforçar. E fazer esse intercâmbio entre São Paulo e João Pessoa. Porque o produtor tá em João Pessoa, então tem que ser meio via Skype as coisas. Internet, eu acho que é a ferramenta atual pra quem quer se mostrar. O palco era antigamente a forma de você se mostrar pro público e principalmente pro público novo, né? Mas eu acho que hoje em dia o palco virou um lugar de fidelizar o público que você já ganhou na internet. Então na internet você consegue chegar a mais pessoas, mostrar a sua música e no palco ver o feedback, né? Encontrar com as pessoas, ver se o pessoal tá cantando ou não. E aí você vai seguindo na estrada. Mas eu acho que a internet é o grande caminho. Me acompanhar, você vai ver. Não dá pra ficar parado, ninguém vai querer perder. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só acessar o facebook.com.br. Gabriel Romil. Ou o site gabrielromil.com. Lá você encontra todos os links pras músicas no YouTube e demais materiais. Isso onde tem favor! Você já encontra todos os links pras músicas no YouTube e mais outra linha do meu trabalho. E aí, você já viu?